Sim, tu é o meu Deus, te regras em ti É, tu é o meu Deus, é o meu Deus São tus pensos, me loucura, me estremez, tu oh 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 Quando caí no sol, 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 sol Quando caí no sol Quando caí no sol, 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 sol Quando caí no sol Se for o meu Deus, te regras em ti Vê em ti Vá em ti Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Eu quero apenas estar no seu pensamento Por um momento em pensar que você tem sido Onde você estiver, não se esqueça Mesmo que exista outro amor que te faça feliz Se resta em sua lembreza, não se esqueça Obrigado, gente, pela oportunidade Obrigado Obrigada 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 Obrigada